Bom dia, Lucas! Bom dia, Mari! Dando sequência ao assunto do entretenimento educativo, hoje nós estamos de novo com a Glaucia e nós vamos apresentar a super novidade do Drops, que é o painel interativo. Glaucia, eu estava super ansiosa para trazer você aqui para poder explicar para as mamães de casa sobre todos os benefícios que o painel interativo, que é um brinquedo novo do Drops, pode trazer para o desenvolvimento da criança. Vamos lá? Vamos sim, com certeza. Então hoje, nesse brinquedo, nesse painel, né, Gabi, você se lembra quando você era criança e brincava de jogo da memória? Sim, com certeza. Então aqui nós vamos trabalhar as funções executivas, ok? O que são as funções executivas? Memória de trabalho, regras, o controle inibitório. Então eu virei, eu tenho que esperar a minha vez para você ser a sua vez, certo? Com certeza. E aí eu também tenho que trabalhar aqui o planejamento, ou seja, Gabi, eu tenho que pensar qual vai ser a próxima que eu vou virar e ter o controle, não ir virando todos de uma vez. Então é muito interessante esse aqui. Muito divertido, né? Muito divertido. Esse aqui eu tenho muito parecido no meu consultório, só que no meu consultório ele não é fixo, como o seu, tá? Ele é solto, nós temos a bolinha, e a criança no consultório, é a plaquinha, certo? Ela vai trabalhar o quê? Ah, o controle para que a bolinha não caia. Nesse caso aqui, também a gente trabalha a questão auditiva. Nesse aqui, como ele é fixado, né? Nós vamos colocar a bolinha e ele vai até o final. E aí colocou muito forte, né? Ou seja, a bolinha quicou fora. Ela vai voltar e vai ter que fazer devagar. Joga bem devagar para que a bolinha não saia, olha lá, do propósito dela. Você acha que trabalha a sensibilidade, Glau? Sensibilidade. Legal, né? Né? A questão do barulhinho da bolinha, né? A questão auditiva, audição. Esses aqui também são muito legais, porque é bem colorido, trabalha a percepção visual de cores, formas, certo? A questão do movimento. Esses blocos são muito interessantes também, porque eles saem, né? Então, nesse aqui, nós vamos trabalhar a questão também de lateralidade, certo? A questão de formas e cores. E a percepção dele de encaixar. Então, ele vai ter que ter aí... Opa, eu encaixei errado. Tá vendo só? Ele tem que olhar. Vocês perceberam? Eu coloquei sem olhar, coloquei errado. Gente, não foi combinado, hein? Esse aqui é a questão da coordenação motora fina, que vai ajudar no traçado da letra, certo? Quando a criança está no processo de alfabetização, letrinha cursiva, olha lá. A questão... Esse aqui vai trabalhar lá. Coordenação motora fina, certo? Esse daqui eu fiz questão de ter no painel interativo. Ah, esse lembra a nossa infância. Muito, muito. Jogo da velha. Quem nunca brincou, hein? Eu tenho muita memória efetiva do jogo da velha. Eu gosto demais, 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 demais. E eu fiz questão, quando a gente fez o projeto, de ter o jogo da velha, porque eu acho super legal. Isso. Esse aqui, nós também vamos trabalhar as percepções de regra, percepção visual. Qual que a Gabi colocou? Ah, ela colocou aqui a bolinha. Então, onde eu vou colocar o planejamento? Eu vou planejar onde eu vou colocar a minha peça para que a Gabi não ganhe de mim. Sim, é um jogo muito estratégico, não é? É uma estratégia, ou seja, precisa de planejamento. Glaucia, eu agradeço muito a sua presença. Foi muito enriquecedor mostrar para quem está em casa, mostrar para o público como a nossa estrutura é realmente pensada no desenvolvimento da criança. Muito obrigada, agradeço. Até o próximo sábado.